como ela falou, boa noite, estou de recaída desde sexta-feira passada, porque não sei não lembro de nenhum evento gatilho, paciência e aí o que eu falei, que eu acho importante eu repetir porque estava mudo, é que muitas vezes você participou de algum evento alguma situação que você viveu que te lembrou um grande tema que te causa ansiedade nós temos grandes temas na nossa humanidade que é a solidão, o abandono a rejeição o medo da morte o vazio existencial esses grandes temas estão aí enquanto seres humanos, e eles são grandes causadores de ansiedade a questão é que muitas vezes eu passo por algum evento, alguma situação que ela me lembra esses grandes temas e isso me gera mais ansiedade, as recaídas acontecem aí e aí é sempre bom olhar para a ansiedade como um amigo que lembra para você de uma questão sua que você precisa cuidar nesse momento das recaídas dos sintomas aparecerem das crises é bom você estar aproveitando com essa essa oportunidade da ansiedade para você cuidar mais de você é isso que a gente sempre fala aqui no canal como que eu vou cuidar mais de mim eu vou é cuidar mais de mim não tem uma música assim fala como que eu posso e aí às vezes você não tem resposta mesmo você não tem uma resposta específica mas é sempre um caminho para descobrir também a Vera falando quando as dores da cabeça aumentam as crises vem as crises é isso que eu estava falando estava mudo voltando aqui é isso os sintomas mais graves mais intensos eles geram crises de ansiedade que se retroalimentam então o medo também dos sintomas e todas essas sensações é um ciclo vicioso o medo gera sintomas sintomas gera medo e assim sucessivamente as crises geram mais sintomas e mais medo então eu preciso cuidar para que as crises sejam cada vez menores e que você fique mais tranquilo Ícaro, boa noite Tânia Caldas, boa noite Márcia Paco, boa noite bem-vinda Érica boa noite, doutor hoje foi um dia muito difícil minha mente ficou estranha sensação de que estou com tontura já penso que há o grave já deixa meu joinha gente, deixa seu joinha te adoro, doutor obrigado, Érica essa sensação de estranheza ela é muito comum na ansiedade mesmo a tontura porque o sangue ele é muito bombeado para a cabeça e gera essa confusão mental e aí vem os pensamentos que tem alguma coisa grave acontecendo isso tudo é muito comum é um sintoma da ansiedade mesmo é preciso entender que isso faz parte do mecanismo da ansiedade entendendo que você tem esse mecanismo dessa forma e que o medo os pensamentos de morte eles fazem parte desses sintomas mas à medida que você relaxa que você se cuida você vai melhorando pouco a pouco Jefferson que hoje de manhã doutor tudo bem mas à tarde me ataca a ansiedade as dores tipo faixa nas laterais da cabeça e dor Gerson é isso que eu falei com a Vera Lúcia aqui quem mesmo que também está sentindo já tinha trazido essa questão das dores da tarde que eu falei Samira Samira já tinha trazido isso também como você de manhã você passa bem e à tarde os sintomas aumentam vale a pena você praticar mais exercícios de relaxamento quando você está bem e as meditações de manhã quando você está bem porque aí você prolonga um pouco essa sensação mais de tranquilidade que você está tá tenta fazer isso e me fala o que você tem percebido Vera aí tento fazer respiração graças a esse canal vou lembrando das dicas sobre tenho a agradecer ao doutor Paulo obrigado Vera é isso e nesse caminho de aprendizagem da ansiedade eu acho que a ansiedade já está também ensinando a gente aí como a gente pode trilhar um caminho de amor consigo mesmo de cuidado consigo mesmo porque às vezes a gente vai nos extremos a gente a gente não se cuida e aí vem a ansiedade e obriga a gente para um pouquinho cuida de você porque eu não estou aguentando o corpo não é uma máquina ele precisa de cuidados e é isso que a gente está aprendendo com a ansiedade também Maria hoje estou me sentindo muito triste aquele aperto no peito e uma coisa estranha dentro de mim Maria tudo bem eu sinto muito por essa tristeza mas também nós podemos ficar tristes isso não vai nos destruir acho que esse é um ponto importante para a gente estar trabalhando também porque muitas vezes a sensação que a gente tem é que eu preciso ser feliz o tempo todo como se fosse possível a felicidade para sempre e tem momentos que a gente está triste mesmo eu acho que esse é um ponto para a gente poder lidar melhor Cláudio Lino boa noite obrigado Cláudio Rosa é horrível eu tenho ansiedade tomo remédio tenho dor no peito a cabeça dói horrível é horrível mesmo não é Rosa agora como eu sempre falo aqui o principal tratamento é a psicoterapia quando eu consigo me tratar melhor na psicoterapia encontrar as causas da ansiedade eu me liberto das causas e aí eu livro os sintomas boa noite Juliana está sumida Cláudio eu estou nos últimos dias tive uma coceira tipo alergia mas agora melhorou mas crio crio até bolinha de tanto que cocei essas irritações na pele coceiras inchaço vermelhidão inflamação são comuns também na ansiedade né Cláudio e a gente precisa entender o que aconteceu com você que tem acontecido que trouxe pra você e os sintomas de volta mas é bom que você está mais calmo mais tranquilo estando mais calmo já ajuda bastante né gente é por isso que eu falo gente independente do que você esteja passando procure se acalmar procure viver essa dor entrar em contato com essa dor com os sintomas sem julgamento sem censura sem crítica mas também procure se acalmar essencial isso ícaro doutor eu queria saber o que eu posso fazer pra sair do sedentarismo porque tenho medo de me exercitar e morrer óbvio não tem problemas cardíacos ícaro é quando você está com ansiedade eu sempre falo aqui é melhor você fazer exercícios leves você pode fazer são caminhadas leves né é claro que o sedentarismo gera muitos problemas de saúde mas também você se exigir que mude você vai acabar pressionando o seu organismo isso não é bom tá então nesse sentido comece com atividade de 10 minutos de 5 minutos e vai aumentando progressivamente minuto a minuto sem se cobrar né permita que você vai descobrir o prazer de uma atividade física que você goste se você não descobrir tudo bem dê tempo ao tempo pra você ir relaxando mais então tudo que você puder fazer que você gosta um caminhado ao ar livre em árvores ainda que seja no seu quarteirão mais leve te ajuda nessa nessa buscar sua saúde física, mental e espiritual também Rosa quando o coração acelera é horrível da tremedeira estava com dor no peito dor no estômago é horrível mesmo agora lembra o coração acelerado ele não volta rápido como os sintomas da ansiedade eles demoram também a curar não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade quando o coração dispara o melhor que você tem que fazer é descansar deixa ele disparar fica quietinho paradinho deitado sentado tenta respirar acalmar que aos poucos ele vai diminuindo é claro que às vezes ele fica mais tempo mas então vale a pena você é a psicoterapia para a gente tratar para você se livrar desses sintomas Thiago boa noite doutor hoje estou muito ruim também estômago embrulhando muito triste cabeça muito ruim sinto muito Thiago tem dias é o que eu estou falando tem dias que são piores mesmo tem dias que são mais difíceis e aí a gente pode entender